Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez eu, Cat Noir, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Ladybug! Oi pessoal, tudo bem com vocês? E como vocês podem ver, nós estamos em um jogo muito legal chamado Run of Life, corrida pela vida! Nossa, que jogo legal! Aham, e a gente vai ver todos os ciclos, basicamente como é que funciona, nós temos que ficar o mais jovem possível e chegar lá no final com menos de idade, tá bom? Nossa, é igual um bebezinho! É, e por isso que aqui a gente tem várias coisas, produtinhos de beleza, churupês, churupás, ó! Olha, estou ficando menor! Para ficar mais jovem tem que tomar água! Que água! Aham, aí, vamos ver, vamos ver até quando a gente vai conseguir subir, ó, vai dar para subir bastante, conseguimos uma pontuação boa, muito boa! Yeah! Nossa, que demais! Eu já quero ver qual é o próximo level, vamos usar os nossos produtinhos, ó! Olha! A gente tinha virado um bebê! Tinha virado um bebezinho, ó, de novo! Olha, a gente tinha meses de idade apenas! É, bem legal! É, ai, eu amei! Isso aqui parece, sabe o quê? Um ciclo de vida, porque a gente tá vendo tudo um pouco, bebê, criança... Adolescente, criança! Grande, adolescente! Olha, estou vindo agora! Ó, nosso ponto tá muito alto, então a gente pode chegar até lá em cima! Bem legal! Ficamos felhudos! Ai, ai, mais um levelzinho! Mais um! Essa corrida tá radical! Só que vai ficando mais difícil, né, quer falar? Cada vez vai ficando mais difícil e a gente tem que pensar em qual escada vai, né? Melhor desviar das escadas, porque quanto mais escada, mais velhinho! Pois é, eu também acho! Eita! Opa! O que você fez? Ali tinha uma máquina meio secreta, mas eu não sabia se era bom e... Opa, criança! Eu não sabia o que ela fazia! Eita, o que é isso? Uma roleta mágica, vamos rodar! Roda, 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 roda! O que é isso? Ixi, eu acho que não foi muito bom! Não, foi muito bom! Sobe, 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 sobe! Vai! É, mais ou menos! Estou usando muitos produtos de beleza, vamos usar... Célia Fluxo! Opa! Olha esse creme, que jovial! Nossa, ficou bem jovem! Na verdade, bem jovem é uma palavra muito difícil de ser usada! A gente não ficou meio jovem, não! Não, a gente não virou bebê mais, não! Eu acho que a gente tá bem velhoso, ó! Girei, 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 girei! Oh! Ganhamos vida! É! Então quer dizer que a gente pode subir um pouquinho mais? Vamos subir, sobe, sobe, sobe! Eu não quero chegar agora no céu! Eu não sei até que ponto é bom a gente chegar até ali em cima, porque daí a gente vai se encontrar com Jesus e isso é bom, mas daí a gente vai morrer! É, que daí vai chegar de bengalinha, né? A gente não quer morrer, Jesus! Ó, tem que ir fazendo coisas boas, ó! Ai, eu botei dormir, ótimo, beleza! É frutas, isso mesmo! Ah, aqui frutas de novo! Frutos, nada de batata frita! Nada de chocolate! Nada de chocolate! Me enganou, eu não sei se você ia! Eu virei uma sementinha de melancia! Gente, olha! Ai, ganhou, mãe! Olha! Eu acho que eu vou subir até lá em cima! Ah, vai mesmo! Com força total! Eu sabia! Caramba, a gente chegou no lugar máximo! Meu Deus do céu! Eu tô até emocionada! Olha só! Dancinha da alegria! Subirabirão, subirabirão! Não, ela tava... Baila, intercurso, alegria, margarina! É! Ela tá dançando com força total! É, margarina! Uai! Vamos de novo! Vamos de novo! Com fé! Com fé nós vamos! É! Mas eu fico meio em dúvida, porque eu não sei se eu pego o dinheiro, se eu pego os cremes... Pois é, mas não sei, eu acho que os cremes... É, mas daí a gente fica sem dinheiro e tudo bem? É isso! Então, um pouco você pega o dinheiro e o pouco o creme... É, tem que pegar um pouquinho de cada, né? A roleta! Pra controlar bem! Ai, roleta, por favor! Vidinha, 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 vidinha! Ai, vidinha! Ai, vidinha! Eu acho legal que a gente pode ganhar vida ou dinheiro! Um dos dois já tá bom, né? Não pode acabar, hein? Vai, sobe mais! Vai lá no azul! Porque não é pra sofrer! Isso! Ó! Quase! Quase! Quase lá no portal! Gratidão! Gratileição! Gratiluz, gratibeijos para todos vocês! Agora! Ó, vamos lá! Vamos lá! A nossa idade tá sensacional! Nossa, bebezinho! Ficou sementinha e bebezinho, você viu? Agora a escada... Tenho vida! Eita! A escada não tá nessa, né? Pronto, valeu! Tchau! Opa! Vamos, bebezinho, vamos lá! Vai, nenê! Vamos lá, bebezinho! Você é linda! Vamos, menininha! Ó, essa escada, ela mexe! Ela mexe, ela fica igual a escada rolante! Verdade! Mexe, 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 mexe com as mãos chiquitadas! Mexe, mexe, mexe com os pés! Mexe, mexe, mexe com a roleta! Vidinha! 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 Tá, dinheiro! Beleza! Eu tô feliz! Tá, tô muito feliz! Vamos lá! Sobe, 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 sobe! Vamos, vamos, vamos! Força, 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 força! Essa mulher! Ó, quase! Quase de novo! Não é por nada, mas a gente tá ficando estiloso velhinhos! Sim, muito estiloso! Muito no estilo! Push de quebrada! De bandido mau! Ai, ai, que demais! Vamos lá, rapidinho! Isso aí, menininha! Na passarela, que lá vem ela! Não, na passarela, que já vem o bebezinho! Ó, agora tem até uns bichos meio estranhos ali, ó, de caveira! Ai, meu Deus, eu não gosto! Ah, tá, mas não pode nem chegar perto! Ali a gente meio que foi obrigado, na verdade! Por quê? Porque não tinha outra escolha! Vidinha! Dinheiro ou vida! Ó! A gente faz umas sessões de yoga! O que é de novo, a gente tá com sorte! É, a gente tá com bastante sorte! Eu acho que nós estamos jogando muito bem! Sim! Muito bem mesmo! Ó! De novo! Ai, ai! Eu estou tão contente que eu não posso nem falar pra você! Ah, é completíssimo! Completinho! Porque nós somos seus amiguinhos! Os becários! Frutinhas! Sobe a escadinha! Ai, não! A escada da vida é essa! A passagem da vida é essa! Ó! Olha, viramos sementinha! Sementinha da vida! Opa! Opa, opa, opa! Eu queria ficar sementinha! É, eu também queria! E daí a gente consegue chegar lá no jogo! Mas eu acho meio difícil! Não, mas não é impossível! Vamos lá! Virar sementinha! E essa situação só se a gente conseguir pegar uma vida! Eu acho que rola! Agora, vidinha! Ah, não! Ai, acabou curando as escolhas! Tá bom, tá bom! Acabou curando as escolhas! Mas faz parte! Um dia a gente ganha, um dia a gente perde! Tudo bem! E a gente compete! A gente tem que fazer voz de velho! É, voz de velho! Como seria a voz da Ladybug, velho? Assim! Ai, credo! Vamos pra banheira! Ai, aqui tem dinheiro! Ui, peguei isso aí! Opa, livros! A gente pode estudar, porque daí... É, estudar bastante! Treinar a mente, né? Aqui, ó! Sim! E exercita o cérebro! Ai, eu fui de elevar... Ai, não erremos! Ai, você caiu! Eu fiquei desmaiado, gente! Você desmaiou! Mas tá, vamos de novo! Ô, fruta! Fruta! Adoro! Gente, tem que comer bastante fruta, tá? Frutinhas, verduras, tomar bastante água... É verdade! É verdade! Aqui vamos pelas escadas, né? É... Isso aí! Ó, eu acho que agora nós fomos muito bem! É, agora que a gente ganha uma vidinha... Uuuuh! Nossa! Sinceramente, a gente fez até um super detox! Agora a gente já vai! Se lindinho, a gente vai conseguir! Crescendo, crescendo, crescendo! É, isso aí! E põe! Chegamos no vale mágico! Agora que eu vi que dá pra pegar o dinheiro aqui! Melhor que isso, só dois disso! É, a gente ficou rica ainda! Olha a dança da Vitória! Coloca vários demônios aqui nos comentários de dança! Agora é rock and roll! Deixa o like e se inscreva no canal também, pelo amor de Deus! Olha só, tá dançando! Tudo pra nossa carreira, tudo! Ai, ai! Já... Ah, não quero essa skin! Também não! Eu acho que a nossa tá no estilo, tá no chai! E tá dando sorte! E tá dando sorte! Não se troca! Aquilo que a gente já tem de certo! É, não se troca! Certo pelo duvidoso! Pelo duvidoso! Já dizia minha avó de 87 anos! Já dizia minha avó! A minha mãe de 92! A minha mãe! O meu pai de quase 80! A minha mãe de 69! Minha avó de 70! 47 mil anos! 70 anos! Vidinha! Vidinha! Uh! Uau! Beleza! É, porque a gente não vai conseguir muito não, mas... Ah, mas tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom! Você acha que eu canto bem? Eu? Aham! Eu não! Olha que tem um bebê! Meu Deus! Que isso? Não entende nada! Eu não sei! A gente tá em dois agora! Será que é filhinha? A gente não tá entendendo! Eu também não tô entendendo nada! Ai, um morreu! Acho que é por isso que a gente tava em dois, porque um ia morrer! Então! Ah, é porque agora precisa ir em dois! Ou melhor! Ah, tá indo! Pra não ter tanta dificuldade assim, ó! Por exemplo, agora! Vamos tentar pegar uma vida, porque daí a gente foi com mais ponto! Ah, dinheiro! Dinheiro! Beleza, dinheiro é bom! Daí roda de novo? Ó, o velho vai morrer, aí ó, sobe o outro, entendeu? Ah, tá! Legal! Eu não sei se é tão legal assim, porque quer dizer que tá mais difícil, né? É, vai ficando cada vez mais difícil! Tá mais complicado! Agora tem que pensar, usar bastante o cérebro, gente! É, tem que analisar! Tem que analisar todas as possibilidades ali, né? Bem, 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 bem! Bem, bem! Bem, bem, bem! Bem, bem, bem! Bem, bem, bem! Tem que analisar todas as possibilidades de cada dia! Eu tomo vitamina C! É, eu também! Ah, é porque você já é velha, Ladybugs! Anda, anda, anda! Rapidinho, menina! Anda, menina! Rapidinho! Não vai comer! Você comeu hambúrguer? Não é hambúrguer! Isso ali não era, era uma vitamininha, um cremezinho! Ai, olha aí! Aqui só complicou com a nossa vida! É! Nossa, crescemos muito, hein? Nossa! Vai ficar velhinha rápido, rápido! É! Ainda conseguiu chegar lá em cima! Faz parte da nossa trajetória de vida! É! Ai! Mas eu não queria ficar velho, eu acho que eu queria ficar novo pra sempre! É, será que tem uma poção mágica? Será que existe uma poção mágica pra gente ficar sempre assim novo? Ó, cremezinhos! Eu ia adorar, eu ia ficar tão feliz, gente! Mas brincadeira, envelhecer faz parte da vida, né? Faz parte do ciclo! Faz parte de um ciclo tão lindo! Que é o ciclo da vida! Vamos, vamos! Ô, índio! Vamos rapidinho! Nham, nham! Queria virar uma sementinha! É, mas dessa vez eu lamento se informar, mas você não vai virar! Nossa, que longe, né? Longe, longe, longe! Tá ficando difícil, né, Cat? Ah! Bem difícil, né? Nossa, de novo isso aí! Parece que a gente não tá com muita sorte! Que que é isso, gente? A gente parece que não tá com muita sorte aqui, né? Oh! Vai, vai! O que é isso? Ai, ai, é porque eu já tô ficando doido também! Tô ficando bem doido! Nada de chocolate! Nada de chocolates, hein? É! Ai, eu vou dormir, pô! É, dorme, dorme também faz bem pra saúde! Comer um abalhão não faz bem! Dormir! Oito horas por dia! Só dormir não faz bem! Não, só dormir não, né? Tem que movimentar o corpo! Olha ali! Olha, a gente só ganha esse, que ótimo! Ai, você tem que roda mais forte! Coloca um emoji de caveira nos comentários! Roda mais forte! Porque é só isso que a gente tá tirando! Eu não tô nem mais pensando em outra possibilidade! Eu também não! Quando eu ficar bem velho, eu vou continuar no mesmo pico e vou dançar! Eu também! Porque a gente tem que ter o espírito jovem! O espírito jovem é o que manda! É! Também acho! Ai, ai! Acho tudo, gente! Eu acho tudo, tudo, tudo! Vocês não acham, hein, amores? A gente tem que brincar! Tem que ser feliz! Ser feliz! Tem que se divertir! Olha! Ali a gente tinha virado uma semeza! Opa! Nossa! Opa, opa, opa! Ai, ai, ai! Queria chegar assim lá! De sementinha! Eu também queria! Ó! Tá sementinha, amigo! É verdade! Eita, mas essas escadas aqui é palhares! As escadas que incomodam! Os que incomodam, hein? Vou te dizer, faz a gente ficar velho de novo! Eu achei que a gente ia brilhar tanto! Eu também! Vidinha, por favor! Pronto! Beleza, ganhamos uma massagem grátis! É! E por isso ficamos mais jovens! Uma menininha! Nossa, olha o que uma massagem faz, hein, gente! Uh-lá-lá! Uh-lá-lá! Mas, meus amores! Minhas amoras! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram de nós, Cat Noir e Ladybug, É! Deixe seu like, se inscreva no canal e também... Ative os sininhos das notificações! Como vocês podem ver, está cada vez ficando mais difícil e a gente está bem preocupado! Porque, ó, aqui, por exemplo, a gente vai ter que usar várias poções e os próximos levels estão assim também! Então, a gente está, assim, num beco sem saída, né, Ladybug? Numa dificuldade! Se vocês querem continuação, tem que deixar like, pessoal! Muito like! Muito like! Fica um emoji de velhinho, inclusive, aqui nos comentários, para a gente ver! É, um monte de velhinhos! Tá bom? Bem bonitinhos! Então é isso, meus lindos, meus linduchos! Vamos rodar a roleta pela última vez! Ó, vidinha! Vidinha! E nós vamos despedindo por aqui! Beijo, beijo, queijo, queijo e tchau! Tchau!